Ele fez amizade, conversa por outra vez Com a verdade, juro com Deus E o amor de Deus, juro com Deus E o amor de Deus, juro com Deus Joga, ele tem amizade Conversa por outra vez Com a verdade, juro com Deus E o amor de Deus, juro com Deus Conversa por outra vez Com a verdade, juro com Deus E o amor de Deus, juro com Deus Onde Deus, juro com Deus Joga, ele tem amizade Conversa por outra vez Com a verdade Joga, ele tem amizade Conversa por outra vez Com a verdade, juro com Deus E o amor de 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 Deus Joga, ele tem amizade Conversa por outra vez Com a verdade Joga, ele tem amizade Conversa por outra vez Com a verdade Com a verdade Joga, ele tem amizade Fala a verdade Com a verdade